Vamos falar de BBB? Vocês acham que não? Falta, gente! Impossível depois de ontem. Impossível! Mas antes da gente começar a abrir nossa conversa, nossa troca de ideias aqui, vamos ver um vídeo, porque tem gente achando, jurando, que foi um paredão falso. Que Denise e Anne vai voltar, vai sim, pra casa dela, né? É, pra casa dela. Finalmente, pelo menos pra Anne, a coisa ficou definida. Não tenha falsas esperanças, não é paredão falso. Cancelado também, ela não está aqui fora. Não teve nenhuma atuação tão marcante, que nem cancelado ela saiu. Nem pra dobrar, nem pra cancelar. É, nem pro bem, nem pro mal. Planta faz isso. E foi isso, gente. Essa virada que vocês viram a reação do pessoal lá do sofá do Big Brother, né? O queixo da Lei de Anne caiu mesmo, né? Realmente, a Lei de Anne, olha eu. Da Lei de Anne. É, da Lei de Anne. Lei de Anne. Misturei com a... Podia ser Lei de Anne facilmente, Sonia. Misturei com a Denise e Anne, mas tudo bem. Eu criei uma nova personagem. Uma nova planta. Realmente, pegou todo mundo desprevenido, porque a gente que defendia a permanência da Nanda, nem acreditou na hora. Nós precisamos... Eu lavei minhas mãos, eu falei, não vai dar certo. O discurso do Tadeu fez a gente também jogar toalha. Mas sabe o que eu acho? Que o discurso do Tadeu, ele já estava escrito. Todinho escrito pra saída da Nanda. Totalmente. Então, ele adaptou, foi só chegar lá no fim e falar, ah, o Djavan, o que manda o que vem do coração e não sei o quê. Nessa hora, a Nanda teve a absoluta certeza que ela ia sair, realmente. E a Unir relaxou o rosto também. Aí, por quê? Porque a Fernanda sempre foi apaixonada pelo Djavan, tocaram pra ela na festa do líder, aquela coisa toda, né? Aí eles tacaram uma frase de Djavan, um verso da música lá. Ela, né, soube que era ela, entre aspas, e aí ele fala, quem sai é você, Anne. Aí o pessoal realmente desmontou. Mas desmontou é o choque até agora. Três segundos em casa pra compreender o resultado. Três segundos eu fiquei parada. E eu achei que a Fernanda se comportou muito bem perto de nove ataques, nove horas. Dez minutos. Nove foi o Davi. Foi o Davi. Porque ela teria motivo pra comemorar mais. Ela até que se... Porque ela tava muito chocada com tudo. É, ela não tava bem. Vocês viram que durante essa semana, acho que foi essa semana mesmo que passou, ela ficou mal do coração. Ela teve um ataque cardíaco, um princípio de arritmia. Eu achei que eu ia ter também. Então, mas por quê? Porque ela já estava vindo numa fase de muita tensão. Era a briga com o Rodriguinho, faz as pazes, ele continua distante. Ela via que estavam armando pra ela, que ela seria indicada pro paredão, como ela foi realmente. Então, tudo isso, ela já estava muito desestabilizada emocionalmente. Imagina o estresse até ontem, quando era o dia do paredão. Então, a energia dela já tinha ido pro ralo, né?